Vamos receber aqui, com muito carinho, o mano Fabiano Lopes, o Neguinho! Minha nossa! Quebra tudo, Neguinho! Oh, louco! Oh, louco! Que que é isso? Meu Deus! Oh, oh, oh! Que que é isso? Oh, oh, oh! Neguinho, tirou onda, rapaz! Vou passar pra cá! Neguinho! Cara, você primeiro fez um sambinha e tal, e ainda depois deu... Como é que samba, Neguinho? Como que é? Como que é? Homenagem a você! Mano do céu! Muito louco! Neguinho, como é que você foi parar lá em Nova York? Conta essa história pra gente aqui. Pois é, dentro da minha carreira como dançarino, entrei pro circuito mundial. Já fui pra Coreia, pra Alemanha, pra França. E dessa vez, em outros países também. Dessa vez surgiu a oportunidade de representar o Brasil no mundial em Nova York, chamado Red Bull C1. E eu consegui ficar em colocação entre os quatro melhores do mundo. Você começou quando? Como é que você veio parar no hip hop? Como é que o hip hop entrou na sua vida? Então, eu sou novo na cena, eu comecei a dançar em 2003, mas eu já praticava... Você tem que idade, Neguinho? 22. Caramba! 17... Obrigado! Ô, Neguinho, então me conta aí, como é que o hip hop encontrou e tomou conta do seu ser, Neguinho? Me conta aí. Pois é, foi uma coisa mágica quando eu vi pela televisão, pela internet, falei, pô, quero praticar muito isso. E como todo mundo começou pensando em apenas prestigiar, aproveitar os movimentos. Aí com o tempo eu comecei a levar mais a sério. E tá aí, hoje eu represento o Brasil, represento o mundo também. Porque você representa você e a sua cultura, então é isso que importa. Eu tava até comentando com o pessoal aqui, que eu tive no prêmio o TUS, que foi ontem, lá no Rio de Janeiro. Sentimos sua falta. Tinha que ter, pelo menos, ter feito uma grande apresentação lá, porque você é um grande ídolo pra gente aqui. Mas eu quero ver um pouquinho do VT que a gente tem, das imagens, da sua performance. Mostra pra gente, mostra pra gente, por favor. Vamos lá. 5ª Avenida. Esses são os 16 competidores. Os 16 melhores do mundo. São os 16 melhores do mundo. Isso. E nisso seria mais ou menos uma discurta. Essa é a semifinal. Semifinal. Isso, essa eu tô batalhando com o dançarino da Madonna, o Claude. Ele é dançarino da Madonna? Da Madonna, isso. É um grande b-boy, experiente, americano. Super bom. E aí você desafia, você chama um, ele chama outro, é isso? Isso, são... A primeira parte são dois rounds. Que é, eu entro duas vezes, o meu adversário entra duas vezes. Aí, aí, como é semifinal, são três entradas. Rapaz, é incrível. Acho que o pessoal em casa deve estar sentindo a mesma... Olha! Essa foi a primeira batalha. O pessoal deve estar sentindo a mesma coisa. Aqui tá um silêncio. Como isso chama a atenção das pessoas, né? Com certeza, isso encanta todo mundo. Todas as idades, todos os estilos, é uma coisa que impressiona muito. Eu tenho a vantagem porque eu acabo mesclando a cultura americana dentro da minha cultura. Então, eu adiciono movimentos da capoeira, movimentos do samba. Tudo que o meu país oferece, eu acabo colocando dentro da minha dança. Esse é o meu diferencial, entendeu? É isso que os caras piraram. É isso que... Esse neguinho tem um swing diferente. Exatamente. É isso que vai pro futuro, vai acrescentar com a dança, entendeu? Fala, pô, aquele cara lançou isso e agora todo mundo tá se espelhando nele e ele tá sendo um admirador, entendeu? Pô, neguinho, tô pensando aqui, a gente vendo essas imagens, vendo o que tá acontecendo ali. Nós acabamos agora aqui o concurso de pagode. Você acha que rolaria da gente fazer aqui um concurso de b-boys assim que fizesse esse tipo de movimento? Você acha que o Brasil tá preparado pra isso? Sem dúvida, sempre o Brasil esteve preparado. A gente, infelizmente, não teve tanta oportunidade de mostrar nosso trabalho, mas aqui há muitos dançarinos bons, com qualidade, entendeu? Então, quanto mais vocês deram espaço pra gente, vocês organizarem essas batalhas, mostrarem pra sociedade o que realmente a gente faz, entendeu? É muito importante pra gente e vai somar. Vai somar com a televisão, vai somar com a dança e vai somar com o país, porque a gente vai ficar rico em geral, entendeu? Não aquela coisa assim, ah, marginal ali, ah, tá na televisão é isso, entendeu? Não há limites, não tem barreira. Então, se um ajudar o outro, com certeza, todo mundo vai ser bem gratificado. Pô, muito bom. Aí, ó. Encontramos o Fiocondutor Neguinho. Antes de eu ir pra minha próxima cena aí, só mais um pouquinho pra nós, né, tio? Vai lá. Tchau. 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 Bate palma pro meu irmão Neguinho! Tamo junto, Neguinho! Obrigado, meu. Obrigado mesmo pelo carinho e pela força aí, Neguinho. Valeu, obrigado. Valeu, tamo junto!